O nosso amigo, olha lá, olha. Ai, isso é esse. Eu estou cativo? Tá, eu estou cativo. Olha, falei-vos daquela pessoa mais trabalhadora da minha aldeia. Angora é? Não, não, o teu pai. Ok. E este é o seu filho. O meu pai faz muito por trabalho. O que é esse? Não, eu fui por trabalho pior. E ele vai-lhe explicar como é que era a engenharia disso? Também a engenharia, não era? E tem e tem. E tem. Não quer dar molhada já ou não? Olha lá, explica lá. Aqui estão esses sistemas a fundo de energia. Exatamente. É que movimentam. Aproveitava-se a água, que era aquilo que havia em partida. E depois nós tínhamos. Era canalizada a água nessa outra parte. E é? Por favor. Fazia-se uma engenhariação maior. E afetava-se para quê? Para ganhar maior. Para ganhar força. Força. Água. E a água ia depois fazer lugar uma pá. Uma pá. Isso pode ser útil para o estirmoar. E aqui não é para o estirmoar. É. Está bem? E agora vai depois clicar. E é que pode ser lá para lá dentro. E aqui agora é daí. Depois vamos lá embora. Está bem. E aí. 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 A base disto, não vi mais nada. No caso, depois vai pegar a mamboagem e já... Isso aí, já foi feito um engenho e foi um engenho mais sustentável. Só aqui uma coisa que é... Isto é aqui uma coisa que se chama o chamadouro. Isto chama-se o chamadouro. Aqui é o que faz que ir o milho provável. Faz que ir o milho. Isto é o que vai mostrando. A pedra e o ar. O que vai andando e vai puxando o milho. E a farinha vai caindo aqui. Toma, toma tudo. O chamadouro. Não, não é o arcasma por ali. Onde a gente põe um sangue. Exatamente. E vai caindo com o milho. Vai caindo, caindo. E o farmeiro quer. Quando o senhor quer fazer mais grossa a farmeira, não vai ter como fazer. Não vai desistir. 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 É o cuantarão. Já. Não vai desistir. O minuto. Não vai desistir. É o primeiro que tem tudo. Comigo, assentei, assentei, assentei. Comigo, 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 comigo. Comigo, comigo, comigo. Comigo, comigo, comigo. Comigo, comigo. Está agora aqui até à noite. Comigo, 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 comigo. Chamo-lhe o palo das cruzes. Chamo-lhe o palo das cruzes, porque a gente quer fazer seria mais grossa. Levanta e aciona lá em baixo o engenho que está a dar o movimento lá agora, aqui à terra. Quanto mais alta mais grossa, é? Exatamente. Faz folga lá entre uma e a outra e tudo. Tem que ser a forma mais grossa. Olha-lhe agora. Agora apresenta a segurança lá dentro. Isto aqui. Isto tem que ser seco. Eu sei com o sol, quando é no verão, quando se apanha o brilho. Tem que ser seco. Há maneiras que não fique mole. Se fica mole, a pedra depois não consegue moê-lo. E a gente não tem que ser seco. É um joelho que está a acionar o engenho lá por cima. E ainda não vi o rolamento. Se vi o rolamento que tem ali em baixo, o rolamento que o joelho está assento numa pedra. Sim. É um rolamento que é uma pedra. Pedra sobre pedra. E isto é outro engenho deste lado. É outro engenho aí. Isto é de um lagar de moelas azeitonas. De moelas azeitonas aqui. Com a mesma frutão. Com a mesma frutão. Com a mesma que a menina tem. Tem que ter esse cavailhão, mas coisa pra outra. Obrigado.